A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa. Quero destacar na coluna dessa semana a minissérie Chernobyl, cujos cinco episódios de uma hora cada já podem ser vistos no Brasil. Como seu próprio título indica, Chernobyl fala do maior acidente nuclear da história da humanidade, ocorrido em 26 de abril de 1986, na antiga União Soviética, perto da fronteira com a Bielorrússia. Ainda que seja possível discutir o retrato aparentemente estereotipado e maniqueísta dos russos, e o fato de que todos os personagens falam em inglês, no resto, a série acerta em quase tudo. O tratamento respeitoso, mas não excessivamente solene, de um tema tão devastador, o foco no aspecto humano e não em falsos momentos de suspense, a incrível reconstituição de época e o retrato de uma União Soviética ainda governada por Gorbachev e mais preocupada em manter as aparências da força do regime comunista do que preservar as vidas dos seus habitantes. Fica então a dica para vocês conhecerem esta dura, mas necessária série chamada Chernobyl. Ter cultura pega bem. A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.